Honoráveis participantes, bem-vindos ao torneio dos campeões da Academia Mirimoto. Os melhores lutadores de artes maciais do mundo se reuniram aqui hoje com um único propósito. Provar que eles são os melhores! A esta hora, amanhã, a maioria de vocês vai pra casa com uma derrota humilhante. Mais um de vocês já demonstrou o coração de um campeão. Senhorita Daphne Blake! Eu estou aqui! Oi! Será possível? O torneio ainda nem começou e você já derrotou o poderoso Soho. Mas, mas, foi sem querer. É que ele... Muito impressionante. Talvez queira nos honrar com uma demonstração de sua técnica superior. Mas, assim, agora? Seu adversário sempre atacará quando menos esperar. Aplausos Aplausos Eu tô adorando! Isso é briga de mulher com Kung Fu! Aham! Adorei! Meu arquinho! Não enxergo! Ei! Que golpe sujo! A primeira regra da Academia Mirimoto. Se quer vencer, deve estar disposta a fazer o que os outros não se dispõem a fazer. Impressionante, senhorita Blake. Não possui treinamento adequado, mas vejo em você muito potencial. O torneio começa amanhã, ao nascer do sol. Preparamos uma festa hoje à noite para homenagear todos vocês. Ouviu essa Scooby? É uma festa em nossa homenagem. Oba! Até que enfim, alguma coisa pelo que lutar.